Darien. A selva mais mortal do mundo. Milhares de imigrantes arriscam a vida para atravessar esta inóspita selva que separa a Colômbia do Panamá. Uma odisseia cheia de riscos e desafios que os espera pela frente. Considerada como Inferno Verde, essa selva é uma das rotas migratórias irregulares mais perigosas do mundo. Mesmo assim nada parece deter essas pessoas de seguir por esta selva em busca de seus sonhos. Nem mesmo a morte. Cujo sonho é entrar em solo americano, Estados Unidos da América, em busca de um futuro melhor para si e suas famílias. A fronteira natural do Darien tem 266 quilômetros de extensão. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, a selva de Darien possui 5 mil quilômetros quadrados de matas tropicais, montanhas íngremes, animais selvagens, rios extensos e com grande volume de água. Onde muitas vezes as pessoas se arrastam para prosseguir sua caminhada. Nesse trecho específico, onde a rodovia pan-americana é interrompida, não há estradas pavimentadas nem caminhos sinalizados. Mas o maior perigo não são os naturais da selva, mas sim o próprio ser humano, que aproveitam da necessidade daqueles que já estão em dificuldades, fugindo da escassez, da fome, das repressões políticas em seus países de origem. São organizações criminosas que os roubam ou exigem pagamento para guiá-los em sua rota. Haja visto que para atravessar a selva tem que contratar um guia, os chamados coiotes. Ao contratar um guia ou coiote, é dado uma fita como pulseira para ser identificado na selva, para que quando cruzar com um outro grupo ou uma facção, não lhe façam nada, e deixe-os ir livremente. Mesmo assim muitos migrantes são roubados e abandonados pelos guias, outros abandonados por não conseguirem mais caminhar, ou por se machucarem na selva, já que o lugar é cheio de despenhadeiros e um lamaçal escorregadio. Se já é difícil atravessar caminhando por si, imagina ter que carregar uma pessoa. Tamanha é a crueldade praticada pelos criminosos na selva, que já não basta as pessoas estarem ali desesperadas e temerosas, tendo que deixar seu país de origem por vários problemas, e ainda assim esses grupos criminosos são capazes de roubar quem já está na pior, ainda matam, e ainda são capazes de praticar violência sexual contra as mulheres na frente de seus filhos, e até mesmo na frente do marido. Há pais de família que não têm força psicológica para suportar tal brutalidade, vindo a cometer suicídio na selva. A selva é dominada por grupos criminosos transnacionais que assolam essa área inóspita no meio da rota sul-americana de tráfico de drogas e armas. Em 2023, o governo do Panamá destacou 1.200 agentes de segurança na selva de Darien, na fronteira com a Colômbia, para combater esses grupos criminosos. A contratação de um guia, tem que ser antes de entrar lá, já que a jornada não começa na selva, e sim em Necocli, ou Turbo, cidades próximas uma da outra na Colômbia. Pois são várias rotas pela selva, e cada uma tem um preço diferente cobrado pela organização que já é incluída a viagem de barco das cidades de Necocli, ou Turbo, na Colômbia até o local de início da entrada na selva. As rotas para cruzar o Darien mudam constantemente, dependendo do clima e das condições dos grupos armados e criminosos da região. Mas a maioria começa em Capurganá ou Acandi, Colômbia, e termina nas comunidades indígenas de Canã Membrilho ou Barro Tiquito, no Panamá. Os preços que pagam por qualquer serviço variam, os migrantes relatam que lhes é cobrada uma quantia maior ou menor de acordo com a sua nacionalidade. Ambas as rotas têm que atravessar a Serra da Morte, logo após cruzar a fronteira, uma serra cuja altitude varia entre 500 a mais de mil metros de altitude, dependendo do local. É neste trecho de travessia da serra onde acontece muitos acidentes, onde muitos escorregam e caem de grandes alturas podendo quebrar alguma parte do corpo, novo, ou cair no rio e ser levado pelas fortes correntezas. A travessia pela selva pode durar de dois a dez dias, isto depende da rota, das condições climáticas, do desempenho que depende do estado físico do migrante, ou se está com criança, e outros fatores. De Carreto, já em território Panamém de Caramembrilho, é a rota mais cara. Nela, os migrantes têm que pagar entre 400 e 550 dólares para pegar um barco de Capurganá, na Colômbia, até Carreto, no Panamá. Em seguida, caminham pela selva por dois a quatro dias e terminam na comunidade indígena em beirá de Canamembrilho. Lá deverão pegar um barco, depois um caminhão do Serviço Nacional de Fronteiras e depois um ônibus até a estação de recepção de imigração de São Vicente. Uma vez que o caminho começa nas trilhas, os caminhantes não consideram mais a opção de voltar atrás. Mesmo quando o medo os sufoca, eles estão determinados a completar a travessia. As crianças devem suportar uma caminhada extenuante para qualquer adulto. Alguns choram, outros seguram com força as mãos dos pais que tentam não perder de vista o grupo e o guia. Perder-se pode ser o pior pesadelo. Na viagem, eles vivenciarão o pior. Lodaçais, enchentes de rios que podem arrastar as pessoas com a força da correnteza. Violência, roubos, doenças. Uma odisseia tortuosa que só ganha dimensão real quando se ouve quem a completou. No caminho encontrarão cadáveres, pessoas recém-mortas, outras na agonia da morte, abandonadas, desmaiadas, e muitas coisas aterrorizantes. As autoridades panamenas não sabem o número exato de imigrantes que morrem na viagem devido à inacessibilidade do terreno, à falta de denúncias e ao abandono dos corpos, que às vezes acabam sendo comidos por animais. A umidade na selva é muito alta, a temperatura chega a 35 graus celsius, e ao mesmo tempo é uma das regiões mais chuvosas do mundo, tornando a região em um pântano selvagem. Já na porta de saída de Darien, no lado panamenho, na comunidade indígena Canama em Brilho, uma das rotas, o local pertencente à comunidade em Berá e é revolucionado pelos milhares de imigrantes que chegam mês após mês. Os moradores alugam ou emprestam partes de suas casas para que possam acampar. Vendem algumas roupas e comidas caseiras. Às vezes as crianças chegam sozinhas. Estas são as decisões extremas que qualquer pessoa deve tomar na selva. Em casos que, se um dos pais sofre uma lesão paralisante no caminho e o outro deve decidir se continua e deixa o companheiro ou fica com ele, expondo-se à morte e entregando os filhos a um amigo ou mesmo a um estranho para que possam ser salvos. Os migrantes chegam com fome e exaustos. Eles chegam desesperados pelas coisas mais básicas. Ali, a Força Panamenha encarregada da Segurança Fronteiriça, Senafron, retira-lhes quaisquer objetos cortantes e organiza-os para os levar. No dia seguinte, há um centro de acolhimento de migrantes em São Vicente, perto da cidade panamenha de Meteti. Os rostos revelam a dimensão do horror. Falam de mortes na estrada, de pais que perdem os filhos e decidem tirar a própria vida, de lama que paralisa até a cintura. De famílias desfeitas, de traumas indescritíveis. As pessoas chegam feridas, desidratadas, em estado de choque, com reações alérgicas graves e complicações pela gravidez ou por doenças crônicas que podem piorar nos milhares de quilômetros que ainda faltam para chegar ao destino final em busca de seus sonhos. Um sonho que para muitos se torna um pesadelo. As estações de recepção temporária de migrantes, ETRM, são acampamentos estabelecidos pelo governo panameano onde os migrantes são registrados pelo Serviço Nacional de Imigração, SNM, e suas bagagens são revisadas pelas autoridades militares. Lá, os migrantes são atendidos por diversas organizações humanitárias, incluindo os médicos sem fronteiras, enquanto aguardam os ônibus que os transportarão para o outro lado do país, para Xiriqui, perto da fronteira com a Costa Rica. Muitos dos migrantes que chegam a estes postos de atendimento dizem que não estavam preparados para as dificuldades naturais ou para a violência do caminho. Em 2023, o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, emitiram um comunicado alertando para o preocupante aumento de pessoas cruzando a selva de Darien. De acordo com o comunicado, mais de 100 mil indivíduos atravessaram a selva de Darien nos primeiros meses de 2023, seis vezes mais do que no mesmo período de 2022. A ACNUR e a OIM relatam que a maioria dos que cruzaram o tampão de Darien neste período são naturais da Venezuela, do Haiti e do Equador. Há também cidadãos da China, Índia, Colômbia, Afeganistão, Peru, Somália, entre outros países. A maioria deixou seu país de origem por questões econômicas, pobreza e dificuldade de conseguir emprego, falta de segurança e ameaças à sua vida e a sua família. O comunicado também traz a informação de que, três quartos das pessoas sofreram ferimentos ou acidente na travessia da selva, e um terço sofreu alguma forma de maus tratos ou abusos, especificamente durante a travessia na selva de Darien. Migrantes chineses escolhem cada vez mais a região de Darien, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, para chegar aos Estados Unidos. Essa migração é demorada e cara, impulsionada pela ausência de rotas de migração legal. Em 2023, mais de 18.501 migrantes chineses percorreram essa rota extremamente perigosa, em comparação com os 2005 do ano anterior, de acordo com os serviços de migração panamênios. Em 2023, os chineses tornaram-se o quarto maior grupo a passar por Darien, o primeiro não continental, atrás dos venezuelanos, 294 mil, dos equatorianos, 51 mil, e dos haitianos, 41,5 mil. A principal razão do aumento de migrantes chineses é escapar da ditadura de seu país. Este foi o relato de um dos migrantes chineses, que resolveu fazer esta rota. Depois de terem passado pelo inferno, eles irão em busca do sonho americano, não importa o que aconteça. Eles sabem que sobreviveram o desafio definitivo. Restam ainda seis países e um muro de aproximadamente 10 metros de altura, ou o perigoso Rio Bravo, ou o inóspito deserto de Sonora, depende de qual obstáculo escolherem para entrarem ilegalmente na fronteira do México com os Estados Unidos. Além de que, qualquer dos obstáculos serem perigosos e mortais, todos são fortemente vigiados pela patrulha de fronteira dos Estados Unidos. Sem contar que muitos decidem pegar o trem da morte, também conhecido como La Bestia, para atravessar rapidamente o México e chegar na fronteira com os Estados Unidos. Muitos migrantes são deportados, antes mesmo de chegarem na fronteira com os Estados Unidos. Mesmo assim muitos não desistem deste sonho, e já está na quarta, e até mesmo na quinta tentativa. Ninguém sabe se terão sucesso. Ninguém reclamará pelos seus mortos. Ao longo do caminho, haverá ainda muitos desafios. Na incerteza e no desespero, eles só precisam se agarrar a si mesmos e aos seus sonhos ardentes de conquista e liberdade. Por aqui ando caminando, assim como vocês veem, para ver se do outro lado, junto bilhetes de cien. Uns vão por o deserto, se montan no trem, eu me vim de piano a piano, por a selva del Darién. Mais de 40 ampollas, nos pés já se me veem, os mortos no caminho, os consigues como estes. Deseo que os que chegaram, se vayan a portar bem, e todos os que tentaram, descansen em paz também. Obrigado. Obrigado.